Música Olá meus amigos e minhas amigas, está começando mais um pop-up, vamos falar de cinema Vamos falar sobre um filme alemão chamado Bye Bye Alemanha Que passou aqui pelo Festival de Cinema Judaico por São Paulo E agora está em cartaz nos cinemas comerciais do Brasil Vá ver o filme porque é um baita de um filme histórico Me senti de Gerard O que se passa no ano de 1946, o primeiro ano do pós-guerra alemão Vemos ali esse personagem, o Davi Que está ali naquela Frankfurt completamente destruída pela guerra Ele é um judeu que passou pelos campos de concentração nazistas, ok? O que acontece, os judeus no pós-guerra ali vivendo na Alemanha Os judeus alemães, eles querem loucamente sair daquele país que maltratou eles E matou e desimou a população judaica E bom, eles querem sair, eles querem ir para a América, eles querem ir para outros países Mas estão sem dinheiro nenhum Monta-se então ali uma trupe de judeus que querem ir para os Estados Unidos E sem grana nenhuma, eles começam a fazer uns trabalhos meio assim, digamos... Meio pilantrinhas Eles vendem ali jogos de cama, toalhas, que são de ótima qualidade para os alemães que não são judeus Fingindo serem também ex-soldados ali da Alemanha nazista Uma pilantragemzinha assim, digamos que do bem Mas como ele tem aquele momento dentro do regime nazista Em que ele fazia gracinhas ali para os generais Começam a investigar a relação do nosso querido Davi Com os generais nazistas que estão sendo julgados agora por crimes de guerra E aí, enquanto a gente acompanha a tentativa desses judeus de saírem da Alemanha A gente também acompanha o julgamento do nosso querido Davi Será que ele é um pilantra de marca maior ou não? Não sei, vai ao cinema Bye bye Alemanha Bom filme com ele Moritz, esse sobrenome aí Não sei falar Que estava em Corra Lola Corra Talvez o filme alemão mais conhecido aqui no Brasil Vamos para a escala de hoje A escala de hoje é o cachorrinho Motec Que está no filme O cachorrinho Perneta Maravilhoso Se liga aí no Motec Eu vou dar oito Motecs Para bye bye Alemanha Vá ao cinema Um beijo para vocês David, nós temos claro que a gente acompanha Da eu estou esperando Mas agora temos a gente contínua O que você faz com os seus ricos? Hattest você algo com os nazistas? Eu disse que você devem estar com Mariam e dizer que eles não chegam aqui Eles são designais E quando os judas chegam aqui, eles são especialmente Hitler é morto Mas nós ainda vivemos Música Música